Viva! Viva! Isso é muito inclinado! Ah, irmã mais velha, vê se para de reclamar! Mas que vista! Como vamos descer? Escorregando! Ui! Beleza! Lá vamos nós! Foi divertido! É tão macio e fofinho! Põe, põe! É macio e fofinho mesmo, não é, irmãzinha? Parece que estamos pulando em uma panqueca enorme! O que é isso? Como vamos passar por essa muralha? É muito alta para escalar! Nunca vamos achar as camas mais quentinhas do mundo inteiro! Meus docinhos, tem sim um lugar secreto por aqui! Só temos que achar! Ah, é! E se a gente raspar, as paredes podem desabar! Ih, tá legal! Dê, dale! O lugar é aqui! É, o lugar é aqui! Conseguimos! Vamos! Viva!